Música Uma noite se passou e nós permanecemos aqui sentadas no sofá desde ontem Eu tô até com a mesma roupa Felipe tá com roupa diferente Mas parece que estamos aqui desde ontem, mas não Estamos sim Na verdade sim, dormimos no sofá? Dormimos Não dormimos no sofá Mas a gente gosta do sofá, a gente é um sofá muito confortável A gente se reúne aqui e cada um fica mexendo no seu aparelho Juliana Otábia, Felipe o celular e eu gravando stories Mas permanecemos aqui, estamos juntos por instantes Hoje é sábado, dia de gravar vídeos Vamos gravar Felipe? Vamos gravar vários Vários, mas estamos esperando a comida para dar aquela energizada Minha unha do dedo quebrado quebrou Olha só isso Parece que ela não tava crescendo quando você quebrou o dedo Não, ela tava crescendo, mas ela quebrou Então E aí gente, beleza? Se você não ver aqui, meu cabelo tá grandão A gente tá na hora de cortar de novo Da última vez a Rafa cortou Só que ela já meio que aparou só os lados, né? Em cima ela não cortou Então por isso que tá bem grande aqui em cima Não sei se eu deixo crescer mais Ou se eu corto em cima também O que você achou? Calma aí, vou virar Tá feliz? Tô muito feliz, gente Me sigam também Que eu tô muito feliz Que vai ter um M E você postou novo também Postei um novo Eu também postei Tem um passarinho ali Tem um passarinho? Cadê? Pera aí, pera aí Você tá gravando? O que é isso? O que é isso? Você tá me gravando? Não. Ai, que bom. Just let me adore you. Gente, eu tô com uma ideia aqui. Eu quero fazer um filtro. Só que eu não sei quem faz filtro. Vocês conhecem alguém? Me manda no direct, tá? Ah, melhor, manda nos comentários. Manda marco o arroba. É da pessoa que faz filtro. E aí eu queria uma opinião de vocês. Como vocês acham que deve ser o meu filtro? Tipo, um filtro, aquele filtro que muda a cara toda, sabe? Bastante maquiado. Ou só de cor e tal. Mas como que vocês acham? Vou deixar aqui uma caixinha.